Hello, class! How are you today? Today, I have a very special guest in our class. Special guest means, em português, convidado especial. Quem quer adivinhar quem é o nosso convidado especial hoje? Who is our special guest? Who significa quem? Quando eu pergunto assim, who is, eu quero saber quem é. Então, para saber quem é o nosso, our convidado especial, special guest, a pergunta vai ser Who is our special guest? Who is our special guest? He is... Cookie! Hello! Can you say hi? Hi, everybody! So, goodbye, buddy! Go, go sleepy, ok? Go to sleep! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos aprender algumas palavrinhas muito especiais. Super, duper, hiper especiais. Porque são palavras que vão ajudar a gente... Olha, a Cuca está aqui querendo participar de novo, vem! Porque são palavras que vão ajudar a gente a falar onde estão as coisas. Por exemplo, em cima, embaixo, através, tipo, atravessando algum lugar. Deixa eu ver mais o quê? Acima de alguma coisa. Tá bom? E vocês vão ver uma história muito bacana de um ratinho que estava fazendo um passeio na fazenda. E aí, a história é bem bacana. Se você prestar atenção, você vai entender essas palavrinhas. Porque quando fala assim que ele está dentro da caixinha, vai falar in the box. Quando sai da caixinha, out of the box. Passa por dentro do buraquinho, through the hole. Passa acima de algum lugar, dá aquele brunho assim, over. E se você prestar bem atenção, a história é bem explicativa. Você vai perceber todas essas palavrinhas especiais dentro da história. Então, vamos fazer assim. Primeiro, eu vou passar a historinha. E depois a gente volta para ver se você as percebeu, tá bom? Can you say goodbye? Goodbye! Goodbye! Down the tree, around the rock, through the trees, around the snake, through the grass, Up the steps, up the steps, to the door, at the door, under the door, Over the toys, up the chair, on the table, Off the table, off the chair, on the floor, over the toys, under the door, down the steps, Through the grass, through the grass, through the grass, around the snake, through the trees, Around the rock, up the tree, through the hole, in the box. So, now, repeat, please. In, in, in the box. How do you say in the box? Yes, dentro da caixa. Out of the box, out of the box, out of the box. And how do you say out of the box, no português? Yes, fora da caixa. Through the hole, through the hole. How do you say through the hole? Através. Ele não passa dentro do buraquinho, passa assim, atravessando. Através, através do buraquinho. Through the hole. Through the hole. Down the tree. Down the tree. How do you say down the tree? Isso, árvore abaixo. Around the rock. Around the rock. Around the rock. Sabe aquela brincadeirinha quando eu falo assim, turn around. Turn around, é a mesma coisa. Aí tem um ratinho, tem a rocha, ele foi ao redor da rocha. Around the rock. Around the rock. Atravessou e passou através das árvores, pelas árvores, de novo. Igual through the hole. Como ele passou pelo buraquinho, through the hole. Atravessando e passando pelas árvores, through the trees. Around the snake. Ele passou em volta da snake. How do you say snake? Cobra. Então, meus amores, é isso aí. A gente se fala na próxima aula, ok? Bye, 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 so long, farewell, my friend. Goodbye, so long, farewell. See you later! See you later!